Oba, oba! A brincadeira de hoje está muito legal! É isso aí, amigo! Está realmente legal! Vamos, vamos, vamos! É, mas você não tem jeito mesmo, né? Vamos continuar a nossa aventura? Galera, galera, cuidado, por isso está vindo. Por que será que ela está vindo? E aí, o que vocês estão fazendo por aí? A gente está só dando uma volta por aqui para treinar as nossas rodas. Vocês podem treinar as suas rodas, mas vocês tomem muito cuidado, porque choveu muito, teve desmoronamento de terra, está um caos lá para baixo e vão se aventurar para baixo. Pode deixar, seu polícia! Pode deixar! Tudo bem, se vocês não andar direitinho, podem ficar à vontade. Mas se cuidem, hein, garotada? Tchau! Bye, bye! Nossa, pensei que ele já ia levar a gente preso! Quase, hein? Foi por um fiato! De linha, arrebentou! Vocês ouviram o policial falar? Está muito perigoso, hein? Vocês tomem cuidado! Tudo bem, tudo bem! Vamos nos cuidar! Cuidado é o nosso lema! Ah, tá! Sei! Vamos então! Opa! Uuuh! Cuidado! Opa! Foi de boa! Foi de boa! Aqui foi muito de boa, hein? Muito boa! Mas olha as minhas rodas como ficaram! Cheias de lama! É verdade! As minhas também! Olha as minhas rodinhas como estão! Uuuuuh! Vamos, Deryton! Vamos! Vamos! Uuuuh! Quanta lama! Você vai ficar muito sujo! Uuuuh! Mas está muito legal! Eu amo! Eu amo! Eu amo bagunça! Eu amo bar! Uuuuh! Pícris, tome cuidado! Isso está escorregadio! Eu sei! Você ama uma aventura! Eu amo uma aventura! A aventura é muito legal! Meu olho está tampado por lama! Como é que eu vou enxergar? Vou ficar com problema na minha vista! Olha as minhas rodinhas como estão! Ah! Está parecendo um croquete! É só fritar! Ha-ha! Ha-ha! Tchau! Vamos, Egg! Você gosta de ficar na lama, hein? Uuuuh! Nossa! Mas essa lama está bem legal! Acho que vai virar um porquinho de lama! Porquinho que gosta de viver na lama! Uuuuh! Isso aqui está bem legal! Não tem muita lama! Nós vamos nos divertir o dia inteiro! Uuuuh! Bem legal mesmo! Venha! Venha! Vem rápido, amigos! Vamos! Vamos curtir o dia! Vamos! Eu amo brincar! Essa brincadeira é muito legal! Oi, Egg! Vamos procurar o esmagador? Por quê? A gente não pode sair daqui! Está muito perigoso! Você sabe que está perigoso! Mas acontece que faz tempo que eu estou procurando o esmagador e eu não encontro ele! O que aconteceu com o esmagador? Eu preciso ver se ele não está em perigo para lá! Então, tudo bem! Vamos! Vamos falar para o Blazer que a gente vai lá? Não! Não pode contar para o Blazer! Se você falar para o Blazer, ele não vai deixar a gente ir! Você sabe como ele é responsável? Tudo bem! Tudo bem! Mas eu não acho legal fazer as coisas escondido! Mas tudo bem! Vamos então! Vem! Vem logo! Que demora, cara! Vamos! Você também é muito apressadinho! A gente está fazendo as coisas escondidas! Eu estou com um pouco de medo! Vamos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! Eles estão trabalhando aqui! Meu Deus! Eu estou achando que está perigoso por aqui mesmo! Vamos aguardar! Espera aí, amigos! É bem rapidinho! É só eu pegar essas madeiras e levar para cima! A grande tempestade e chuvas fortes fizeram um estrago na região! Tomem cuidado lá para baixo! Está muito perigoso, hein! O que vocês estão indo fazer para lá? Não! A gente não vai para lá! A gente só vai dar uma hotelinha e já vai voltar! Então, podem seguir! Tomem cuidado! Vai, Pequeles! Mesmo assim! Aonde que eu vou? Esses caras não estão falando bobeira! Vamos! Vamos! Cuidado aí! Tem uma rampa aí! Essa subida me dá um frio na minha barriga! Eu não estou falando para você! Tem até uma ponte! Olha que legal! Essa pista é muito bacana! Vem, amigo! Está liberado! Nossa! Está bem legal essa aventura! Olha! Tem um aviso ali! Está marcado o perigo! Não vamos! Eu não vou ter coragem de ir! O que é isso? Eu vou fazer! Eu vou pular do outro lado e você vai ver! É muito legal! Pode vir! Eu vou conseguir! Se você vai se arriscar, tome muito cuidado! Cuidado é o meu leme! Eu sei me cuidar! Eu sei! Eu sei me cuidar! Eu sei! Então, você que sabe! Eu vou ficar solhando! Agora que você consiga! E se você conseguir, eu vou também! Cuidado! Cuidado! Uh-oh! Oh, meu Deus! Ih, lascou! Socorro! Socorro! Me ajudem! Me ajudem! Socorro! Socorro! Eu não estou conseguindo segurar! Está escorregadinho! Socorro! Corre, amigo! Segure! O que é isso? Eu vou buscar ajuda! Corre, amigo! Corre! Agora é sério! Socorro! Mas o que é que isso aconteceu? E que medo? Oh, ah! Ele caiu lá embaixo! Oh, meu Deus! Eu não vou poder passar aqui! Eu não vou com muito medo! Eu vou lá chamar o Blazer! Eu vou ir muito rápido! Calma! O que está acontecendo com você? Calma! Eu estou precisando de ajuda! Meu amigo caiu no rio! Me pode nos ajudar? Você pode! Eu vou tentar! Eu vou ir lá dar uma ajuda! Eu falei para vocês não ir muito longe! Vocês foram muito longe! Eu vou chamar o Blazer para ajudar! Ele sempre tem uma ideia maravilhosa! Ele vai conseguir nos ajudar! Cuidado aí! O que é isso, amigo? O que está acontecendo com você? O que você espera é esse? O que é isso? Você não tem educação, não? Eu estou precisando de ajuda! O Blazer caiu no rio! Onde que eles estão? Onde que eles estão? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que aconteceu? O Blazer caiu na água! O Blazer caiu na água! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Podem vir! Aqui não tem perigo! O Blazer está lá na corjinha! Vamos! Todos os amigos já estão tentando ajudar! Está difícil! Está muito difícil! O ideal seria vocês passarem por um lado de lá! Para tentar resgatar ele por lá! Vamos passar por essa passagem! Mas está quebrada! Não temos pista! Está tudo rio abaixo! Eu tive uma ideia! Vamos pegar aquela pista que está logo atrás e colocar aqui para a gente conseguir passar! Será que vai dar certo? Mas primeiro vamos tentar passar ali por um lado! Parece que tem passagem por ali! Então vamos! Vamos! E agora? Quem vai tentar passar? Opa! Opa! Eu vou tentar! Oh, não! É ali uma pediça! Socorro! Socorro! Estou afundando! Socorro! Socorro! Venham logo, amigos! Me ajudem, por favor! Calma, amigo! Eu vou tentar te ajudar! Olha se eu consigo! Outro amigo está vindo! Ele vai tentar também! Oh, não! Eu não quero morrer! Amigo! Céu! Agora a gente aqui! Uuuh! Que medo que eu passeia, baby! Vocês salvaram a minha vida! O que é isso? A gente está aqui para isso mesmo! Verdade! Vamos tentar salvar o pigre! Obrigado! Está no trabalho! Eu ainda fui nessa areia novidíssima! Não dá para passar por aqui! Vamos lá! Vamos tentar salvar o pigre! Vamos! 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 É muito difícil! É muito difícil! É só vocês pegar esta pista e levar e atravessar no rio! Ela já tem uma estrutura de ponte! Aí vai dar tudo certo para nós conseguirem salvar o pigre! O pigre precisa de ajuda! Vamos, amigos! Vamos! Vamos! Como não! Estamos juntos! Estamos juntos! Vamos lá! Vamos sair do caminho! Vamos lá para o Alas para eu passar! Eu vou tentar! Não vai ser muito fácil! Mas eu estou conseguindo! Eu estou conseguindo! Eu vou conseguir! Eu estou conseguindo! Eu sou um caminhão de construção muito forte! Vamos! Vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Deu certo! Amigos! Deu certo! Vamos passar para o lado de lá para tentar salvar o pigre! Vamos! Cuidado! Ele está perigoso! Vamos! Está muito perigoso! Vamos! Cuidado, Blaze! Vamos! Que perigo! Help! Help! Calma, amigo! Help! Help! Amigo, calma! O nosso amigo Magnus está vindo salvar sua vida! Segure-se! Ele já está vindo! Vou passar aqui para dar um apoio se vocês precisarem! Vou ficar segurando aqui para não acontecer o pior! Vou lá para segurar os atentos! Eu vou ficar aqui para segurar e proteger! Vai, amigo! A gente está segurando! Está bem firme! Tente pegá-lo! Por favor! Help! Para de gritar! Você grita muito! Eu estou com muito medo! Eu estou com muito medo! Ai, está tudo certo! Obrigado! Parece que eu estou conseguindo! Eu consegui! Obrigada, amigo! Você não sabe a tristeza que eu estava! Eu tinha dado adeus a minha vida! E eu não encontrei o esmagador! Tudo bem, amigo! Você não encontrou o esmagador! Mas você salvou sua vida! Você está viva! Isso que importa! Então vamos! Obrigado! Obrigado, amigo! Você salvou a minha vida! Hein, amigo? Sim! Foi muito difícil para todos hoje! O dia foi muito cansativo! A gente só queria se divertir! Mas você teimou! O policial falou que não podia sair de lá! Mas eu só queria achar o esmagador! Ele sumiu! Ele desapareceu! Faz um tempão! Eu não consegui encontrá-lo! Sim! Você pode procurar o esmagador! Mas não precisa escarar a sua vida! Chama a equipe! Nós somos uma equipe! Devemos estar sempre unidos! Isso aí! Eu vim com ele! Mas agora estou muito arrependido! Desculpa, Blazer! Desculpa! Desculpa, amigo! Desculpa! Da próxima vez eu vou chamar vocês! Para a gente andar com mais segurança! É isso aí! Agora a gente vai para casa! E vocês façam o favor! De voltar pela mesma pista que vocês passaram para o lado de cá! Porque a chuva está vindo! Isso aqui vai tudo alagar! Nós vamos voltar para casa! Nós vamos pegar outro caminho! Antes vamos passar na piscina para tomar um banho! Porque nós estamos muito sumidos! Vamos! É isso aí, galera! Gostaram do vídeo? Deixa o like! E não esqueça que no próximo vídeo vai ser o vídeo do nosso banho! Até lá! Tchau! Tchau, pessoal! Se inscreve no canal! Deixe seu joinha! Beijo! Tchau! Fui! Brincar mais um por... Tchau! Tchau!